Muito boa noite, bem-vindos à informação no Jornal da Noite. Passam hoje 42 anos dos acordos de Lusaka que garantiram a independência nacional. As celebrações centrais da data decorreram na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, e foram dirigidas pelo Presidente da República, Flip News. Flip News diz que os acordos de Lusaka são únicos que não foram violados e exortou os combatentes de luta de libertação nacional a continuarem a ser exemplo de perdão, tolerância e respeito mútuo. As cerimônias centrais do dia da vitória iniciaram logo pela manhã com a deposição de coroa de flores no monumento erguido em memória aos heróis moçambicanos na cidade de Pemba. Depois deste ato que contou com a presença de várias individualidades, o chefe do Estado inaugurou a sede da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional no comício marcado por caseão da data, Filipe News exaltou os feitos dos combatentes e pediu para que continuem a ser exemplo de perdão, tolerância e respeito. Vocês são uma geração depositária de experiências capazes de contribuir para a defesa da nossa independência, da nossa soberania, para a defesa de diferentes etapas da nossa história como um povo. Os acordos de Russaca são dos acordos mais firmes jamais vistos de que este país se orgulha em fazer empate da sua história. Exortamos para que continuem a ser o exemplo de perdão, de tolerância, de respeito mútuo, de patriotismo, de solidariedade para toda a nossa sociedade. O Presidente da República lamentou a situação de instabilidade que se vive em Moçambique, referindo que este facto está a desestabilizar a governação e a impedir o desenvolvimento do país. Os ataques da Renamo, mais uma vez, desestabilizam a governação e continuam a impedir o desenvolvimento do nosso país. A Renamo continua o partido armado, está a matar as populações, as lideranças comunitárias e estruturas locais. A Renamo já começou a matar combatentes. Ainda hoje, esta manhã, a Renamo atacou o posto administrativo de Moakia, em Mocuba, na província de Zambésia. São nítidos atos de alguns moçambicanos que pretendem destruir o que foi ganho com sacrifício e construído pedra a pedra ao longo dos 41 anos da nossa independência. Antes deste comício, o Presidente da República, Felipe Nunes, assistiu ao desfile de cerca de 7 mil combatentes. Na mesma cerimónia, os combatentes da Luta de Libertação Nacional pediram armas ao Presidente da República para combaterem a Renamo e o seu líder, Afonso de Acama. Os combatentes dizem ainda que confiam na capacidade do Governo de resolver os problemas e não vão aceitar que qualquer outra força se intrometa nos assuntos internos. Intervindo por ocasião das celebrações do Dia dos Acordos de Lusaca, esta quarta-feira, que coincidiu com a realização do terceiro festival do combatente, o secretário-geral daquela agremiação, saudosos esforços empreendidos pelo Governo, tendentes ao alcance de uma paz verdadeira. Ainda assim, Fernando Faustino disse não ter dúvidas de que os inimigos do país serão derrotados. A Renamo e o seu líder não temos dúvidas de que são agentes do imperialismo, que sempre negaram a liberdade do povo moçambicano. Por isso, tratemos a eles como inimigos do povo moçambicano, cujo objetivo fundamental é de criar confusão e desordem no nosso seio. Mas queremos em viva voz alertar-os que serão derrotados do mesmo jeito que os colonos foram escoraçados da nossa pátria. Fernando Faustino largou as suas críticas àqueles a quem considera estarem a se intrometer na governação do país, tendo pedido armas para combater a Renamo e o seu líder Afonso de Akema. Queremos chamar a atenção e repudiar todos aqueles que se interferem aos assuntos da governação do nosso país. Hoje, o nosso governo é sobejamente inteligente pelos assuntos pelos quais foi instituído pelo povo moçambicano. Por isso, basta de se intrometer em assuntos domésticos de que não nos dizem respeito. Nós estamos cansados de sermos mortos como se fôssemos galinha. Queremos arma. Queremos ensinar o Jacabe e a Renamo, camarada presidente. Este é o nosso pedido. Nas cerimónias do dia da vitória foram homenageadas algumas figuras pelos seus feitos de sacrifício demonstrados pela causa da independência nacional. Outras vozes da luta de libertação nacional dizem que os maiores desafios do país são o bem-estar social e a estabilidade política. Os veteranos da luta pela independência nacional juntaram-se logo na manhã desta quarta-feira na Praça dos Jerões Moçambicanos da cidade de Pemba, em Cabo Delgado, para a deposição da coroa de flores dirigida pelo presidente da República por ocasião do dia em que, há 42 anos, o Estado português reconheceu o direito do povo moçambicano à independência. Para os veteranos da luta, resta agora manter a soberania e combater para libertar o país nos campos econômicos, social e cultural. Não era só a liberdade política, mas era econômica, cultural e social. Portanto, estamos a construir o social, estamos a construir o econômico e a desenvolver o cultural. Portanto, o desafio é como manter isso tudo perante muitas adversidades que vão surgindo ao longo dos tempos. Mas são desafios que nós podemos vencer e estamos a vencer. Os desafios são esses que temos que construir agora em Moçambique, independente, a ciência domina. Ciência para poder, nós, agora em Moçambique, sermos autossuficientes em todos os aspectos, político, econômico, social e econômico em particular. É isso que, desafios que nós, moçambicanos devem enfrentar. O nosso desafio é arregassarmos as mangas da mesma maneira como os libertadores arregassaram, construímos o nosso país. Convencer os jovens para assumirem as tarefas atuais. Esse é o maior desafio. Para tal, é preciso preparar o homem. Nós fomos preparados para encarar e assumir a luta contra o colonismo e libertar o país. Os antigos combatentes consideram ainda que, 42 anos depois dos acordos de Lusaka, o país registrou um desenvolvimento assinalável em todos os setores. Reconhece, no entanto, que ainda há desafios. Moçambique, ontem colonizado, tornou-se independente. Com a independência, impôs-se a edificação do novo Estado e da nova sociedade. E isto foi possível, tanto se olharmos para aquilo que é o desenvolvimento na construção, hospitais, estradas, entre outros aspectos ligados a infraestruturas socioeconômicas e culturais do nosso país. Tínhamos um único partido. Agora temos muitos partidos. É um crescimento na área política. Tínhamos uma única universidade, Eduardo Mondiano, em Lourenço Marques. Na altura, a Universidade de Lourenço Marques. Hoje, a Universidade de Eduardo Mondiano está espalhada em todas as províncias através de delegações. Agora temos a Universidade Pedagógica, que forma professores para substituir aqueles professores coloniais que fugiram a Moçambique. Temos institutos de ciência e de saúde em todas as províncias. A deposição da coroa de flores na Praça dos Gerões Moçambicanos de Pemba foi abriantada pela atuação da banda militar e contou com a presença de vários cidadãos, sobretudo a nova geração, que é convidada pelos veteranos da luta de libertação a assumir o protagonismo nos atuais desafios do país. Em Sofala, as cerimônias foram dirigidas pela governadora Elema Taipu, que pediu convivência sã com os adversários políticos. A governadora da província de Sofala falava à imprensa na manhã desta quarta-feira, poucos minutos depois de ter depositado uma coroa de flores na Praça dos Gerões Moçambicanos no bairro de Chota, na cidade da Baira, e depois de ter sido saudada por diversos membros do governo, dos antigos combatentes, dos partidos políticos e das confissões religiosas. Elema Taipu é de opinião que só o espírito patriótico pode tirar o país da situação inconfortável em que se encontra atualmente. O país tem suas adversidades. Na nossa província em especial, aqui o povo demonstrou que a província de Sofala é uma província que quer paz, quer unidade, quer desenvolver. Na mesma ocasião, a governadora de Sofala pediu aos jovens para seguir um exemplo dos antigos combatentes que, na sua juventude, puseram de lado as suas diferenças e uniram-se para libertar o país do colonialismo português. O que nós queremos dos jovens é que, de facto, saberem que existe a democracia, sim, mas a democracia na diversidade, a união na diversidade, a política na diversidade, a convivência na diversidade, é que faz crescer o país. Mas tudo isso em ordem e sem distúrbios. E nós ontem tivemos a aprovação do plano econômico e social. Mas uma razão de estarmos felizes é que a Renan percebeu que, afinal, o governo de Moçambique e, sobretudo, de Sofala, está desempenhando o seu papel na luta contra a pobreza. Já em Maputo, o Dia da Vitória foi celebrado na Praça dos Heróis. A governadora da cidade e o respectivo edil apontam a produção como um dos principais desafios do país. Governantes, políticos, crianças, idosos e representantes de diversas instituições juntaram-se esta quarta-feira na cidade de Maputo, na Praça dos Heróis, para sinalar a passagem do Dia da Vitória. Ao som da banda militar, coube a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, depositar a coroa de flores em homenagem aos heróis de luta de libertação nacional. De seguida, a governante visitou a cripta na companhia de centenas de pessoas. Na conferência de imprensa, Yolanda Cintura disse que, atualmente, o grande desafio é o governo e os cidadinos de Maputo continuarem a lutar para o aumento da produção com vista a contribuírem para o desenvolvimento. Nesta data, queremos encorajar os moçambicanos, a cidade de Maputo em particular, aos nossos munícipes, para continuar a engajar-se para o desenvolvimento do nosso país, para continuar a engajar-se para o aumento da produção, que é o nosso maior desafio hoje em dia, para que cada um dê a sua contribuição para o alcance da paz efetiva, a semelhança do que os nossos combatentes fizeram para trazer a liberdade para o nosso país. Por seu turno, o presidente do município de Maputo destacou o combate à pobreza como a principal aposta da idilidade, de modo a contribuir para o cumprimento dos propósitos da libertação do país. O desafio principal é combater a pobreza. Temos a consciência que no país e na cidade ainda temos munícipes, no nosso caso, que vivem em condições precárias e temos que lutar para que essa precariedade passe para a história. Considerado o dia da vitória, 7 de setembro marca a assinatura dos acordos de Lusaka na Zâmbia em 1974. Foi nesta data que o governo colonial português reconheceu o direito da autodeterminação do povo moçambicano e que culminou com a proclamação da independência do país a 25 de junho de 1975. A antiga deputada e chefe das relações exteriores do MDM, Linete Olofsson, defende que os moçambicanos ainda não são um povo unido. Por sua vez, Fatma Mimbir diz que não se constrói um Estado reprimido, ou melhor, reprimindo quem pensa diferente. Ana Rita Stoll entende que o país tem desafios, mas aponta avanços e são vozes traídas do programa Opinião no Feminino. Eu acho que nós ainda não somos um povo unido. Temos que lutar para, como é que eu vou dizer, pela unidade nacional. O Cafralimo fala nos seus discursos, sai à rua e pergunte, nós não somos um povo unido. Nós estamos a falar de um país em construção, construímos reprimindo pessoas, reprimindo o pensar diferente. Essa construção não, é aceitando o pensar diferente, é trazendo esse pensar diferente, essas formas diferentes, aglutinando, e pensar, usar esse diferente, porque se pensarmos todos igual, gente, nós não vamos falar de novo. Mas foi o que... Ao longo deste processo todo, o Estado depara-se com questões que põem em causa o próprio desenvolvimento, também já foi aqui dito, saímos de guerra, pós-guerra. Com esse tipo de problemas, faz com que muitas questões fiquem retardadas, não restam dúvidas. E eu nisso, acho que nós temos que chegar a um ponto comum e dizer de facto, embora esteja bem escrito na Constituição, há questões que ainda precisam de ser trabalhadas para ver se a gente consegue avançar como qualquer outro país que está a avançar. O que eu acho que falhou nos independentistas foi como a criação do nosso Estado. Portanto, nós saímos de uma ditadura fascista para uma ditadura marxista-leninista, que o próprio povo não entendia. Nós não podemos andar a comparar o fenômeno de democracia de outros países para o nosso. Cada país é uma realidade. Então, quando se tenta comparar aqui com a Europa, com os países nórdicos, com os Estados Unidos, não é igual. Eu penso que esta é a mensagem principal que eu deixaria aqui na celebração do Dia da Vitória. É que nós, como nos ambientes, temos que nos emancipar. Temos que perder o medo. O poder está nas nossas mãos. Não é por acaso que de cinco em cinco anos se lembram de ir atrás de nós e pedir os votos. O melhor exemplo de liberdade da opinião é esta que estou a ouvir aqui. noutros países não se fala desta maneira. Mas graças à luta de 16 anos. Aqui é o Sabi que haja graças a não ser quem. Também pode ser graças à Linete. Mas há liberdade. Há liberdade. Aqui fala-se à vontade. E não está nenhuma polícia ali para mandar calar seja qualquer um de nós. Então, se eu não reconheço que isso é um valor, então nós vivemos neste mundo. Um olhar a outras notícias, a polícia teve hoje mais de 20 pessoas indiciadas de venda e consumo de drogas, três armas falsas, peças de viaturas e contadores de água nos bairros de Machaquén, Mafalala e Xamanculo, em Maputo. Trata-se de resultados de uma operação conjunta dos comandos da cidade e província para combater a criminalidade e acidentes de viação. No dia em que o país assinala 42 anos da assinatura dos acordos de Lusaca, os comandos da polícia da cidade e província de Maputo uniram separações de patrulha. São mais de 150 agentes da polícia de proteção, polícia de trânsito e de investigação criminal. Prometemos arrancarmos uma operação dirigida não só contra os portadores ilegais de arma, mas contra outros tipos de crimes que acontecem na cidade e na província do Maputo. O ponto de partida foi o comando da PRM na cidade do Maputo. O contingente segue em 19 viaturas para diferentes pontos da capital, com destaque para Machaquén, Pulana Caniço, Mafalala e Xamanculo. No bairro da Pulana Caniço, os agentes começaram por revistar esta viatura pelo fato do condutor ter resistido à ordem para parar. Mas o mesmo não transportava nada ilícito. é que eu saí de frente da minha casa, entrando a minha, seguindo a rua para apanhar a rua para fomentar, assim, guardar as covas ali. Exatamente isso. Este outro condutor despertou a atenção das autoridades por ter tentado abandonar a viatura assim que se apercebeu da presença da polícia. Afinal, não portava sua carta de condução. A fiscalização da polícia também incluiu um trabalho de controle nas principais vias de entrada ou saída à cidade de Maputo. Aqui, na estrada circular de Maputo, por exemplo, onde nos encontramos, está a ser feito um trabalho de controle da existência de drogas ou armas nas viaturas através de cães especializados para este efeito. Neste processo, são usados dois cães lavradores, um para farejar drogas e o outro para armas. O trabalho dividiu opiniões entre os automobilistas. Eles fizeram o que vocês deveriam fazer com o cão a cair saliva dentro do meu carro e vocês fazem olha, mas assim parece não sei o que é. Agora eu sou obrigado a mandar lavar todo o carro por causa da saliva do cão. Se calhar vai ajudar a controlar muito mais coisas que estão por aí a acontecer de qualquer maneira. Esta é uma das viagens em que está a relatar que há muitos acidentes. Se calhar pode ser uma das medidas em que pode ajudar. Se isso se fizer, posso dizer que quase todos os dias. Também não é possível fazer todos os dias, mas uma vez ou outra devia ser assim. No final, a polícia apresentou estes indivíduos detidos por posse destas armas falsas, contadores de água roubados e venda e consumo de cocaína, heroína e cannabis sativa. Já no período da tarde, o mesmo trabalho foi feito no município da Matola. A maior parte dos detidos nega o seu envolvimento no negócio de venda ou consumo de droga. Outros confessam, mas dizem que só possuíam droga para consumo pessoal. São mais de 20 homens e mulheres detidos pela polícia indiciados de venda ou consumo de droga. Parte dos detidos nega envolvimento no crime e diz que desconhece a razão pela qual foram levados à 12ª esquadra. é uma droga para o consumo. Encontraram-me com um bocadinho de estuprofacente. Encontraram-me com o que? Mandaram-me parar com a polícia de trânsito e mandaram-me exigir a revista. Encontraram-me com um bocadinho de estuprofacente. A droga para vender, aquilo ali, um bocadinho para consumir. Então, eu logo quando chegaram a polícia, eu até disse eu aqui estou a fazer estoque de cerveja porque isso aqui é a mesma família. O quarto de julho está ali perto. Então, eu mostrei tudo o que tinha, exigiram, não encontraram nada e me levaram. Então, eu sou dona da casa, eu não sou dona da casa porque minha avó morreu ali, só deixou sobrinhos ali, netos. A Bolsa de Mercadorias de Moçambique e Mumbai, na Índia, estão prestes a assinar acordos que visam fortalecer as relações entre as duas agremiações. Neste momento, todos os termos de referência já foram homologados, faltando apenas viabilizar o acordo que vai permitir troca de experiência. Esta é uma reportagem trazida pelos repórteres da STV, Jorge Marcos e Elton Semban a partir da Índia. Índia é o segundo país mais populoso da Ásia. Estamos em Mumbai, a cidade econômica deste país local em que a Bolsa de Mercadoria de Mumbai e de Moçambique pretendem assinar acordos que visam tornar viável a circulação de mercadorias entre os dois países. A Bolsa de Mercadorias de Mumbai na Índia tem uma larga experiência no quadro da transação de mercadorias ao nível interno e internacional. Só para ter a ideia desta experiência, neste momento, a Bolsa de Mercadorias de Mumbai faz perto de 5.800 transações de mercadorias através da internet por minuto, ou seja, das 10 horas da manhã às 23 horas. Nós pretendemos efetuar esta relação com a Bolsa de Mercadorias de Moçambique e assistir aquele país na relação com outras bolsas do mundo. Entendemos que Moçambique é um país rico em recursos naturais e com as descobertas do gás natural, garvão e outros recursos minerais podem tornar Moçambique cada vez mais ativo no mercado internacional. Estamos dispostos a cooperar com a Bolsa Moçambiqueana e apoiar o marketing. Nós propomos trabalhar com Moçambique em termos de ajudá-los a estabelecer estas instituições A nossa reportagem acompanhou em Mumbai o encontro da Bolsa de Mercadorias daquele país de onde ficamos a saber que Índia tem interesses com Moçambique no campo do setor energético Também estamos interessados em trabalhar nas áreas de mercadorias virada para energia algodão ferro e estamos nas expectativas de assinar tal acordo brevemente para viabilizar as nossas pretensões quer de Moçambique quer também de Mumbai A Bolsa de Mercadorias de Mumbai é a sexta maior do mundo depois da China Estados Unidos Londres entre outras deixam-me dizer também que das mercadorias transacionadas ao nível da Índia 84.3% são feitas pela Bolsa de Mercadorias de Mumbai com imagens de Elton de Simban Jorge Marcos STV Índia O Instituto Nacional de Meteorologia prevê calor a partir de hoje através de uma vaga na zona sul do país vamos a esta altura sair para uma curta pausa e esta notícia será desenvolvida dentro de instantes à quarta-feira às 23h Boa Ventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade gera-se tudo caça-se tudo para visão por revisão para acolher a visão a voz e análise como é que interpreta este sinal sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia o que ordenamos para fazer é uma pronta ao Estado é preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real a arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos estão-se a manchar vocês não há ninguém que vai tapar o sol os processos são dinâmicos das revoluções todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer os políticos têm uma responsabilidade bastante grande estamos a tocar batuques ninguém está a ouvir é preciso que venha para eles poderem explicar despolitizar excessivamente o órgão eleitoral o que quer dizer opinião no feminino assista esta semana o debate da nação aborda a qualidade do futebol moçambicano ao nível de África o lugar que o nosso desporto ocupa se compararmos com outros países que nós vemos o lugar que o nosso desporto ocupa é um lugar subalterno o programa golo e o programa americano eu não sabia que também entrou a Portugal a nível dos palopos era o responsável ao fim de dois anos abandonaram esses projetos hoje o nosso futebol virou mais para o mundo comercial do que para o que era mesmo temos que era um futebol de coração em que as pessoas já representavam os clubes por amor a camisa é que o que está a acontecer hoje temos clubes que são fundados em dois tempos e já estão no Moçambor temos que pensar no discurso escolar temos que pensar a formação espontânea portanto que tem a ver com aquisição de habilidades isso não existe hoje se um professor de educação física pede uma bola a direção da escola diz completamente que não há fundo hoje em dia quem vem do jornal é Arthur Smed depois de Arthur Smed é salvado e mais poucos nós também temos que tomar futebol como negócio o jogador de futebol é uma pessoa que além do prestígio que ele tem é um indivíduo com uma boa conta bancária entre aspas em Moçambique a revitalização a esperança do nosso desporto de futebol é que este seja o nosso destaque não perca aqui na STV Notícias Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços Hora do consumidor Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção heterena mas a minha questão agora é estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar porque o mesmo produto tinha um problema sério quando a gente tem que reclamar a própria burocracia a própria burocracia não Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Essas situações qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece tendo os fundamentos pode reclamar Temos que usar de todos os meios esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos agora as segundas-feiras às 17h30 aqui na STV Notícias Vem aí vem aí a maior festa do futebol moçambicano A STV Notícias vai transmitir as grandes emoções do Moçambola 2016 Acompanhe em direto todos os dias de semana Futebol e emoção aqui na STV Notícias Com o apoio da ZAP Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito da lei da justiça Vão atuando de uma maneira muito sutil Vistos e ditos de forma simples e direta Onde falhamos é como é que incertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X É isso que nós não conseguimos fazer Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe Não temos procuradores totalmente íntegros Nós não somos nenhum estado de polícia O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje ceremonioso São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave ele comete um crime de acidente de viação que resulta em morte É assim que Cuid Júri chega a sua casa todos os domingos às 18 horas Dicas sobre como cuidar da sua saúde Informações sobre determinadas patologias modelos de vida saudável Já tem um canto aqui na STV Notícias O estresse é algo que deixa-nos mal Emoções fortes também desencadeiam asma Uma boa alimentação exercícios físicos beber muitos líquidos não perder noites Estava muito chiquilante comendo Saúde e bem-estar Todas as segundas-feiras às 10 horas siga conosco no Saúde e Bem-Estar Um mundo sem referências é um mundo sem norte Uma vez mais muito boa noite estamos de volta em informação no jornal O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a partir de hoje uma vaga de calor para a zona sul do país O fenômeno deve-se à invasão de um sistema de baixas pressões que poderá fazer com que a temperatura atinja os 39 graus centígrados De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia as altas temperaturas iniciam esta quarta-feira e terão seu pico na sexta-feira onde se prevê que os termômetros atinjam os 39 graus centígrados Estamos a prever altas temperaturas a partir de hoje e nos próximos três dias é por causa de uma invasão de um sistema de baixas pressões de origem térmica que está a afetar praticamente toda a região austral de África Então nós para o nosso país estamos a prever temperaturas altas para as regiões sul a região sul do país principalmente e progressivamente poderá também afetar um pouco a região centro A vaga de calor poderá se fazer sentir em todos os distritos de Maputo Gaza e parte dos distritos de Inhambane E nós estamos à espera que essa situação mude já no final do dia da sexta-feira dia 9 vamos ter uma mudança do estado do tempo mas como ainda temos pouca umidade vamos ter calor sem muita umidade não estamos à espera de alguma chuva significativa estamos à espera de algumas regiões podem registrar algumas chuvas fracas também esperamos que podemos ter algumas trovadas e assim um pouco dispersas O meteorologista recomenda cautelas para que as pessoas se protejam do calor não podemos nos expor ao sol principalmente não podemos ficar em sítios muito abertos por causa da radiação solar e também outras medidas que as pessoas poderão adotar porque são temperaturas que não são normais nessa altura do ano nós sabemos que a média em setembro anda mais ou menos nos 28 graus e neste momento vamos falar de temperaturas que vão variar entre 34 e 37 graus A degradação das estradas na cidade de Nakala e a crise econômica que o país atravessa estão a condicionar o desenvolvimento do setor da indústria hoteleira e turismo a nível daquele ponto do país Este facto foi revelado pelo diretor das atividades econômicas a nível da cidade portuária de Nakala Tadeu Mandumbe fez saber na ocasião que a fraca procura dos serviços da indústria hoteleira e turismo e serviços de restauração deve-se grandemente da crise econômica que se arrasta no país e da precariedade das estradas que deu acesso aos locais onde estão implantados vários empreendimentos turísticos uma vez ultrapassada a problemática do abastecimento de água e da fraca qualidade da corrente elétrica que era fornecida aos clientes Esforços conjugados que estão sendo realizados ditarão um melhoramento das nossas vias de acesso principalmente aquelas de dentro do nosso município Existem alguns projetos em carteira do lado mesmo do governo do distrito para o melhoramento de algumas vias de acesso principalmente aquelas vias que dão acesso tanto do município para as áreas costeiras O responsável do setor das atividades econômicas Genacala mostra-se otimista em relação ao futuro do setor da indústria hoteleira e turismo que nos últimos três anos recebeu grande parte do investimento nacional e estrangeiro direcionado para este ponto do país Eu espero nos próximos tempos é que a situação venha a reverter-se a favor da indústria a favor da economia e não ao seu desfavor Vamos acreditar para que tudo isto aconteça e que Nacala retome o lugar que sempre ocupou Retome isto é estar no seu lugar mas a punjança econômica na área do turismo possa voltar à sua normalidade Entretanto a cidade portuária de Nacala será palco de 8 a 10 do mês em curso da primeira edição da Feira Internacional de Gemas com o objetivo de potenciar a atividade turística a nível deste ponto do país Notícias internacionais A dois meses do fim da corrida à Casa Branca o resultado das eleições presenciais norte-americanas continua longe de ser previsível Uma sondagem divulgada na última terça-feira pela CNN dá vantagem a Donald Trump nas intenções de voto embora com uma diferença muito reduzida sobre Hillary Clinton De acordo com a sondagem realizada pela Org Paul para a CNN se os americanos tivessem votado na última quarta-feira Donald Trump venceria 45% dos votos contra os 43% de Hillary Clinton Gary Johnson do Partido Libertário reúne 7% das intenções de voto Até o dia da realização das eleições em novembro o desfecho é completamente incerto Hillary Clinton é a preferida das mulheres dos não-caucasianos e dos eleitores com maior instrução académica Trump é visto como o mais honesto e o líder mais forte Os dois rivais na corrida à presidência norte-americana prosseguem à guerra aberta em torno dos temas da defesa e da diplomacia Mesmo criticado entre os republicanos pela sua ligada simpatia por Vladimir Putin Donald Trump de visita ao estado de Virginia não hesitou em propor uma aliança com a Rússia para derrotar o que chama de inimigo número um dos norte-americanos o estado islâmico Já Clinton continua seu discurso conservador que tenta desvalorizar as opções diplomáticas de Trump chamando-o de um insulto aos valores norte-americanos e sem temperamento para ser presidente dos Estados Unidos Para que Obama visita vítimas dos bombardeamentos norte-americanos no Laos durante a guerra do Vietnam um dia depois de levar a ajuda ao país asiático para remover explosivos não detonados O Laos tem um legado de mais de 2 milhões de toneladas de bombas que a aviação norte-americana lançou entre 1964 e 1973 numa operação secreta o que tornou este país no mais bombardeado da história O presidente norte-americano que participa no Laos numa reunião dos países do sudeste asiático visitou uma cooperativa financiada pelos Estados Unidos que oferece próteses e apoios às pessoas incapacitadas e sublinhou que essa guerra afetou os laosianos muito além do campo de batalha segundo um comunicado da Casa Branca O Laos tornou-se o país mais fortemente bombardeado do mundo entre 1964 e 1973 quando os Estados Unidos da América lançaram uma guerra secreta para cortar as rodas de abastecimento aos combatentes comunistas durante a guerra do Vietnã Grande parte do país continua repleto de munições que ainda matam e mutilam pessoas O problema há muito aqui em sombra as relações entre os dois países no entanto as duas nações aproximaram-se nos últimos anos e a visita de Obama a primeira de um presidente norte-americano o Laos é apontada como um marco para o recomeço dos laços entre os países Há mais de uma semana após a publicação dos resultados das eleições presenciais no Gabão os observadores da União Europeia declaram que houve anomalias óbvias e que favoreceram a reeleição de Ali Bongo Os observadores fizeram esse anúncio na última quarta-feira apontando como maior evidência a diferença tangencial entre o presidente eleito Ali Bongo e o candidato derrotado Jean Ping Segundo a comissão eleitoral Ali Bongo de 57 anos foi reeleito para um segundo mandato de 7 anos com 49,8% dos votos contra 48,23% para o líder da oposição Jean Ping De acordo com Maria Gabriel chefe da missão de observadores da União Europeia uma análise sobre o número de votos e dos boletins brancos e nulos mostra uma anomalia óbvia em Alto Ogoe província bastião da etnia dos Bongo que registrou uma taxa de participação de 99,93% e que permitiu ao presidente ser reeleito A União Europeia aponta para a recusa da comissão eleitoral gabonesa de publicar os resultados das eleições para as assembleias de voto como algo que propicia fraude evidente O anúncio da reeleição de Ali Bongo na quarta-feira foi seguido de tumultos e pilhagem em Libreville e em outras cidades do país Na capital o parlamento foi incendiado por manifestantes Os protestos contra uma alegada fraude eleitoral e a sua repressão já causaram entre 800 e 1.100 detidos e 3 mortos segundo o governo gabonês embora a oposição fale de 10 vítimas mortais Estamos à porta de mais um intervalo mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas A capital do país Maputo terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 16 31 graus de máxima para Xexá e 20 de mínima e Namban terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18 No centro do país teto 37 de máxima e 19 de mínima 32 graus de máxima para Ximoio e 14 de mínima Belha terá uma máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 19 35 graus de máxima para Kilimane e 20 de mínima Já no norte do país a cidade de Nampula terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 17 26 graus de máxima para Lixinga e 12 de mínima Temba terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20 Até já Já pode ler o jornal do país quando quiser e onde estiver Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação o país Continua com dúvidas Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País Dessa forma poderá aceder a uma versão digital do jornal Assim não deixe de acompanhar todas as edições do jornal O País A verdade como notícia A verdade como notícia A verdade como notícia Amém. 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 Antigos jogadores, paracadistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção dos Jogos Olímpicos. Moscou, em 1909. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares que a força era assaltar. A dobragem de paracas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer. Mas também não basta só nascer. Tem que se fazer para ser campeã. Vem aí, vem aí, a maior festa do futebol moçambicano. A STV Notícias vai transmitir as grandes emoções do Moçambola 2016. Acompanhe em direto, todos os tirais de semana, futebol e emoção, aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inus, aqui na cidade de Pemba. O combate ao crime é a palavra de ordem. Da chegada do líder da Arnava à cidade portuária de Natal. Tevez Semango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam quatro ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matona. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça. Vão atuando de uma maneira muito sutil. Vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje, ceremonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação que resulta em morte. É assim que Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18h. À quarta-feira, às 23h, O Aventura Monsipo junta-se a três grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina, de diversos assuntos na ordem do dia. O que adenamos a fazer é uma pronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês? Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral. O que quer dizer? Opinião no feminino. Opinião no feminino. Muito boa noite uma vez mais. Última parte do Jornal da Noite. O Costa do Sol venceu o HCB de Songo por 1 a 0 e garantiu viagem tranquila a Songo para a disputa da segunda mão da Taça de Moçambique em futebol. O único golo da partida foi apontado por pai na transformação de um livre. Estava em disputa a primeira mão das meias finais da Taça de Moçambique em futebol entre o Costa do Sol e a União Desportiva de Songo. O Costa do Sol, entretanto, cedo lançou o aviso com algumas jogadas de ataque mal finalizadas onde Josimar, Ruben e Parkin se mostraram muito perdulários. Aos poucos a União Desportiva de Songo cresceu no jogo e em jogadas de ataque Luís Miquisson mostrou créditos. Macuapel bem tentou ajudar a sua equipe, mas sempre teve oposição ou dos defesas ou do guarda-redes Canarinho. Aos 17 minutos, Rui Évora é forçado a fazer uma substituição devido à lesão de Avelino, lançando o Lala. O jogo seguiu a mesma toada e, quando pouco se esperava, o Costa do Sol beneficia de um livre. Pai, chamado a cobrar, obriga o guarda-redes Swim da União Desportiva de Songo a cometer uma gralha e deixar a bola escapar-se para golo. Os minutos que se seguiram até o intervalo foram de tentativa de resposta da equipa de Tete, sem sucesso, até o apito. No reatamento, vimos um Costa do Sol mais crescido e atrevido, com lances de ataque vistosos, mas fraca capacidade de finalização. A meio da segunda parte, há um lance aparente de grande penalidade. Falta a favor do Costa do Sol, depois de um derrubo sobre o parking. O árbitro entende marcar livre a entrada da grande área. Pai, chamado a cobrar, chuta para a bancada. Com o escasso 1 a 0, terminou o jogo. Acho que hoje foi o dia de sorte do HCB, porque não foi normal a concretação. Acho que falhamos muito, porque será normal sairmos daqui com 4 ou 5 gols. Porque não fez nada o HCB para, pelo menos, merecer este 1 a 0, que fica muito escasso daquilo que estávamos a pensar. Tivemos hoje muitas contrariedades no jogo. Sofrimos um golo anormal, defensável, mais por mérito nosso do que o mérito do Costa do Sol. Quando até controlávamos a partida, embora estivéssemos a jogar benzinho, na minha opinião. Porque não é esta a nossa marca. O jogo da segunda mão realiza-se dentro de 15 dias em tete e decidirá quem segue para a final da Taça de Moçambique. Costa Sol vence a União Desportiva de Sonco. O Ferroviário de Maputo e o Machaquén empataram sem abertura de contagem. Em partida da primeira mão das meias finais da Taça de Moçambique em futebol, segunda mão disputa-se a 1 de outubro próximo. Em tarde de muito calor na capital do país, em campo, duas das melhores equipes de Moçambique a proporcionar uma belíssima tarde de futebol. Entrou descaído o ataque à equipa do Machaquén, tomando as rédeas de jogo na tentativa de chegar cedo ao golo. Mas o Ferroviário logo equilibrou os acontecimentos e já chegava com perigo à baliza de Guirugo. A meia hora do jogo, já era o campeão que mandava em campo e, por pouco, Gito não marcava. Mas falhou no remate, merecendo um puxão de orelhas de Carlos Manuel. Na mão de cima, o Ferroviário esteve novamente perto do golo. Mas Guirugo mostrou-se atento, mesma resposta que deu César quando foi chamado a intervir. Era o momento mais alto do jogo, com jogadas de perigo para cada lado. E Guirugo mostrou o porquê de ser chamado a Seleção Nacional quando defendeu por instinto o cabeceamento de Maurício, quando os adeptos já gritavam golo. As investidas locomotivas continuaram na segunda parte e, quando não era o guarda-redes, era a trava negar o golo ao Ferroviário de Maputo. Mas a resposta tricolor veio logo a seguir por uísque, a testar os reflexos de César. Os dois treinadores fizeram substituições na tentativa de refrescar os contendores em campo, mas nem com isso algo mudou e o Ferroviário continuava a dominar sem conseguir atingir os seus intentos. Terminava a partida com o Nulo, que castiga o Ferroviário de Maputo, que dominou totalmente o jogo. Este resultado é penalizador para nós. Estávamos a jogar em casa. Tínhamos o objetivo de sair daqui com um resultado positivo, que o positivo para nós era a vitória. Produzimos o suficiente para sair daqui com uma vitória. Não conseguimos. Fomos perdulários no último terço. Fomos a equipa que mais produziu. É evidente que o empate é bom e os jogadores demonstraram, acima de tudo, muito caráter, embora haja algum trabalho a fazer para dominar os momentos de jogo. Mas isso é um problema que requer tempo. Não é em quatro dias que a gente pode modificar isso. Mas eu penso que há matéria-prima para poder evoluir. Assim eles queiram e se convençam que são profissionais e querem progredir como técnicos, como jogadores de futebol. O programa Debate da Nação olhou para o estágio do futebol em Moçambique e a conclusão foi que a família do desporto não é unida. O jornalista Renato Caldeira disse que o estatuto do desportista no país é nulo e que só o faz quem não sabe fazer mais nada. Entretanto, o técnico Augusto Matini, outro painelista, considera que o estágio da formação dos clubes melhorou, embora esteja ainda longe do desejável. Já Vítor Miguel, dirigente desportivo, criticou tanto o facto dos clubes hoje estarem preocupados apenas em jogar no Moçambola, ignorando vários princípios desportivos. O desporto no país está num nível, num patamar bastante baixo. O estatuto do desporto e do desportista são estatutos da minoridade. Só o professor faz desporto, quem não sabe fazer mais nada. O próprio jornalista desportivo, no contexto dos jornalistas no geral, é o jornalista menos considerado. Portanto, o lugar que o nosso desporto ocupa, se compararmos com outros países que nós vivemos, o lugar que o nosso desporto ocupa é um lugar subalterno. Quando nós olhamos para os miúdos e exigimos que eles tenham que ir para a escola, e exigimos esses miúdos sub-12, exigimos que sejam acompanhados, os clubes não respondem, pelo menos até certo ponto não respondiam. Hoje os clubes já fazem a formação, não de acordo com os pergaminhos que todos nós desejamos ou ansiamos, mas já se faz a formação, com deficiência faz-se. Hoje o nosso futebol virou mais para o mundo comercial do que para o que era, mesmo em termos de que era um futebol de coração, em que as pessoas já representavam os clubes por amor a camisão, as pessoas que estavam nos clubes também estavam por amor ao próprio clube, entregavam-se e desenvolvia o clube. Hoje não vemos isso. Há muita preocupação em as pessoas saírem do ensino primário para o ensino universitário, se eu faço entender. O que está a acontecer hoje, temos clubes que são fundados em dois tempos e já estão no Moçambola. O programa Debate da Nação vai ao ar hoje na ISTV, logo depois da telenovela. Vamos olhar para a cultura. O projeto TP50 juntou mais de 50 artistas de diferentes países para cantar as histórias do país, inspirando-se nas obras de Mia Couto. O espetáculo que teve lugar ontem no Centro Cultural da UAM, resgatou diferentes momentos da vida dos moçambicanos através da música e outras artes. A noite já estava animada, muito antes das portas do Centro Cultural da UAM abrirem. Os espectadores fiéis aos TP50 já sabiam que o coletivo não costuma decepcionar. Há coisas terríveis que se vão passando. Como se de um mestre de cerimónias se tratasse, Mia Couto foi quem deu as boas-vindas ao auditório num discurso que não dispensou o estado atual do país. Há quem vai discutindo se é a mãe, se é o pai da democracia e entretanto vai emboscando essa estrada que atravessa a nossa geografia, a geografia interior, que é a esperança. Certamente que houve música. Afinal, este era o propósito. O teatro fez parte de todo o espetáculo. A Independência foi um dos episódios que não passou à margem do concerto. E os seus dramas também foram retratados. O texto, o pilão do nono andar, também ganhou corpo neste ereto, retratado do período das nacionalizações. A guitarra do Hortensio Langa foi resgatada para dizer socorro à guerra dos 16 anos. A falta de união entre os moçambicanos também é um dos temas que preenche as paisagens de vários livros de Mia Couto. A música dos Goroã, Não Precisa Empurar, também fez parte desta história. Agora vamos dançar uma casa diferente. Quantos de nós terão de pagar com a vida? E os versos de Calan da Silva subiram ao palco para contestar contra a liberdade de expressão, tendo como personagem Carlos Cardoso. Carlos Cardoso espera esse empenho de todos nós. Maria João foi uma das vozes que adicionou emoção ao concerto. Pelos vistos, a moçambicana que foi viver para Portugal, ainda criança, não se esqueceu das suas raízes. E esta foi a homenagem ao país através das obras de Mia Couto, o escritor com mais obras e o mais premiado em Moçambique. Aplausos 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 Aplausos